Olá, você tem dor no ombro após o AVC e não sabe o que fazer? Então fique aí que eu vou falar sobre isso. Meu nome é Ludmila Tônia, eu sou fisioterapeuta, já trabalhando na recuperação de pacientes pós-AVC já há algum tempo. Sou criadora do canal Falando de AVC pra você, se você não conhece lá no YouTube, se inscreva lá, tem muita coisa interessante. Se você tá pelo YouTube, vai lá pro Insta, no meu perfil lá, Lua de Tônia e Físio. E tem muito conteúdo lá todos os dias também, diferente um pouco do YouTube. Então, seguindo o que eu me propus hoje aqui é falar de dor no ombro. Então muita gente vem falar, tem muita dor no ombro, tem muita dor no braço, o braço dói todo. Então a gente precisa começar a ativar essa musculatura de ombro. Tem uns vídeos aí atrás que eu já comecei falando de uns exercícios de ativação dessa musculatura de ombro. E agora hoje eu vou passar a outros exercícios específicos dessa ativação, tá? Então, o primeiro deles é você pensar que você precisa estar jogando o seu ombro pra trás e tentar manter esse ombro pra trás. Manter durante 5 segundos, voltar no meio. Joga o ombro pra trás como se você fosse empinar o seu peito nele. Mantém durante algum tempo e relaxa. Relaxa, joga o ombro pra trás. Mantém durante algum tempo, 5 segundos já é suficiente, relaxa. Então você pode fazer isso nos 10 vezes, mas é importante que você consiga literalmente sentir o movimento da escápula. Que é aquele ossinho que tem aqui atrás, aquela estrutura que tem ali atrás. Se é mesmo assim, tá difícil, não consegue fazer o movimento, pega o seu braço, ó, traz pra outra direção. Então imagina que esse braço é o braço que você tem dificuldade de movimento. Puxa com a outra mão, traz ele pro lado, ó, e pro outro. Trazendo o tronco também. Isso já ajuda a gente a mobilizar essa escápula também. Então essa aí é uma forma de você também mobilizar, tá? Então você pode pegar o braço, ó, o braço comprometido, com a mão comprometida. E trazê-lo também, ó, pra um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro. Vai devagar. Se tiver dor, não eleve mais ainda o braço, tá? A dor tem que ser limitante. Vai com calma. Uma outra forma da gente fazer é trazer para frente. Pra frente, pra cima e voltar. A gente acaba mobilizando também esse ombro e vai com muita calma, tá, gente? Vai com muita calma e vai respeitando o limite da sua dor. Além disso, a gente tem exercícios de transferência de peso. Então você vai colocar a sua mão. Eu tô aqui na cama, então vou chegar um pouquinho mais pra trás do que você vê. Tô aqui na cama. Então você vai tentar colocar a sua mão máxima apoiada na cama. Vou chegar mais pra trás. A mão máxima apoiada na cama e você vai fazer o movimento de transferência, ó. Transfiro. As vezes da frente, outras vezes pro lado, ó. Já ajuda também a fazer um maior encaixe dessa articulação do ombro. Então esses são alguns exercícios que são fundamentais pra você fazer no seu dia a dia. E assim, a dor acontece, mas eu preciso movimentar pra ativar essa musculatura, pra inibir essa dor. Mas antes também, procure o seu fisioterapeuta. As vezes você pode ter alguma alteração, processo inflamatório agudo, uma tendinite, uma bursite, que possa justificar essa dor no ombro, ok? Então, novamente, pra quem tá aí e te ajudei nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, porque eu tô sempre aqui falando de ABC pra você. Até a próxima!